Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O que me ocorre primeiro é perguntar aos portugueses e às empresas onde é que está o alívio fiscal que o Sr. Deputado Rocha Andrade trouxe aqui à Assembleia, porque de facto este é o capítulo predileto da maioria de esquerda, castigar os portugueses e as empresas com impostos. A especialidade desta maioria é inventar, criar, aumentar, majorar impostos adicionais ou contribuições extraordinárias e especiais e municipais. Se com tudo isto há um alívio fiscal, não percebo onde é que ele está. E o resultado evidente, ó Srs. Deputados, é que batem recordes de carga fiscal a cada ano que passa. No IRS pela não atualização dos escalões, permitindo que os ganhos da economia se esfumem. No IRC com o agravamento da derrama. No IMI com a criação do adicional ao adicional. pela contribuição municipal da proteção civil, pela contribuição especial para a conservação de recursos florestais, pelas contribuições extraordinárias. Temos ainda, Srs. Deputados, um conjunto despoderado e extraordinário de aumentos de 50% em taxas. Aumentos de 50% de taxas em tributação autónoma de IRS, em tributação autónoma de IRC, e com o imposto de selo, com o imposto de selo, taxas que aumentaram 50% em 2019, aumentaram em 2018, portanto, o dobro das taxas, isto resulta efetivamente uma enorme carga fiscal e é uma verdadeira orgia fiscal ao Srs. Deputado. O que interessa desta discussão, ao fim ao cabo, da manhã, da votação da tarde e da execução ao longo de 2019, é a pose para a fotografia do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Há reivindicações estridentes da manhã, sucedem-se as cedências etrapalhadas nas votações da tarde, que depois, que depois, já não interessa quando existe o descalabro da execução que não os preocupa. Serviços públicos mínimos e degradação acelerada do Estado Social. Todos os dias as tragédias sucedem e percorrem o país e isso não os preocupa. Por exemplo, a ordem do dia hoje é o aumento dos infectados com a SIDA, portanto, mas é isto hoje porque todos os dias existe um dado novo em relação a estas questões. Com esta governação do PS, Bloco de Esquerda e PCP, é bem evidente, carga fiscal, serviço mínimo e público. Obrigado.